Eu só quero saber por que você tá tão pensativa. Ficou assim depois da visita daquele rapaz ontem. É. Mas eu não vou te contar não, Berenice. Não vou contar porque você não passa de uma língua de trato. É. Por que me tomas? Eu já não dei provas de amizade. É. É, deu sim. Mas é que é uma história tão desagradável. Ai, conta, Joana. Eu sou sua melhor amiga e eu sempre posso te aconselhar. É. Aquele rapaz que teve aqui ontem, ele trabalha com o Batista. E ele me fez uma proposta. O Batista quer te indenizar? É isso que tá muito estranho. Não se trata de indenização. Não é uma proposta do Batista. Não. Não. Pelo contrário. Ele quer que eu vá até os jornais que contem tudo o que aconteceu. Das mentiras que ele me pregou. Dos nossos filhos. E disse que paga bem. E o que foi que você respondeu? Ah, é claro que eu recusei. Pois fez muito mal. Fiz? O safado do Batista te deixou com uma mão na frente e outra atrás. Nenhuma casa deu pros filhos. Aproveita, Joana. Ai, mas eu não sei. Você acha que eu devo aceitar o dinheiro pelos meus filhos? Acho sim. O Batista devia ter ajudado você. E não ajudou. Mas fui eu que não quis. Você não quis porque ele quis que você continuasse o namoro. Mas ele devia ter ajudado você sem interesse. Pelas crianças. Ah, isso é verdade. As crianças não merecem o pai que tem. Por isso que eu tô tão pensativa. Essa oportunidade pode tirar meus filhos da miséria. Será que eu devo perder essa oportunidade? Papai, parecia tão certo que vai derrotar a Batista. Não gosto nada disso. Será que tem algum trunfo? Oi, Dona Marcela. Ó. É você. Que gosto em vê-la. A cada dia que passa, mais bonita. Ó. Que beleza. Esses cabelos soltos ao vento. Tão bem tratados. Esses ombros à mostra. Fico muito grata. Viu, Dona Marcela? Eu gosto muito de elogio. Gosto. Ainda mais quando é sincero. Feito da senhora. Elogio mais sincero não há. Acredite. Então, veio conversar com o papai. Eu consegui tudo o que ele queria, sabe? Estraguei todos os queijos do seu Petrúquio. Ele não tem nem como pagar as contas. Nem como comprar assar, nem comida. Nada. Catarina. Ah. De certo, já deve estar cheia dessa situação. Será que andou dizendo que já está pensando em deixar a fazenda? Alguma coisa... O que foi que você ouviu? Eu acho que ela não quer ir embora, não. Eu penso que ela quer ficar. Ficar? Ela fica ajudando o seu Petrúquio a fazer queijo. Ajudando ele em tudo que ele precisa, sabe? Eu vejo que ele está brabo com ela, mãe. De vez em quando pega uns olharem dele em cima dela. Uns olharem pensativos. Eu penso que essa brabeza não dura muito, não. Eu pensei que eles fossem se separar pela falta de dinheiro. Mas a senhora não sabe o que eu ouvi ontem. Claro que eu não sei, minha filha. Eu não estava lá para ouvir. Bom, se... Se a senhora me der essa pulseira aí que a senhora está usando, eu conto. O que é isso? Quer a minha pulseira? Uma informação que eu tenho para dar vale muito mais que essa pulseira aí. Querida, essa pulseira é muito cara. Ai. Este anel. Eu ouvi o meu tio Caliço dizendo para o seu Petrúquio que era ele que tinha roubado a herança da Dona Catarina. O Petrúquio? É. Mas por que o marido roubaria a herança da própria mulher? Por ciúme. Ela não ia embora. Até que faz sentido, mas... Não, querida, não pode ser. Devolva esse anel que essa informação não vale nada. Ai, não, mas... Não devolvo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque mentira ou verdade, se for dito assim, do jeito certo, né? A Dona Catarina há de ficar louca da vida. Até de querer ir embora. Sei lá, há de querer. Até. É, até que dessa vez você não falou nenhuma bobagem. Ah, uma boa mentira, dita na hora certa, até parece verdade.